o salve galera bom nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês o esquema das contas que eu vendo de brisbee gate tá nesse ano as contas são anti-ban e não tomou ban ano passado 2021 já vendi mais de quatrocentos e cinquenta contas e sendo sincero umas 30 tomaram ban mas por que elas tomaram ban vocês vão perguntar para mim por causa que no início eu não sabia tanto assim aí ao decorrer do tempo eu fui me aprimorando então hoje em dia não tomou ban tá e caso tome ban você tem sua garantia lá beleza mas fica de boa não vai tomar banho confia tem a galera do grupo lá se vocês quiserem entrar lá e perguntarem para a galera que já comprou comigo se tomou ou não aí vocês vão lá e perguntam tá mas pode ter certeza que a maioria vai resumir que não tomou banho beleza vamos começar pelas armas não vai ser não as contas tem sempre sempre foi as contas que eu venho tá sempre tempo e a 60% a sempre tem tudo o jogo tá passando aí na tela um vídeo aí para vocês tem tudo do jogo tá tudo comprado premiado e o quadro do chapéus comprado até o chapéus raros de natal que tá na tela passando aí também tem todas as armas raras também tá passando aí na tela que nem a bóris a floca o fuzil barco dragão é sorvete pistola 09 é pá de elfo essas armas raríssima que tem aí tá tem todas as armas vips do jogo as contas sempre tem todas as armas do jogo tá passando aí na tela para vocês e as melhorias essas melhorias o escudo tá upado no 100 porcento e todas as pessoas os personagens também estão passando na tela aí bom o armazém vão me perguntar se as caixas quer dizer se as armas são ocupadas com aquelas habilidades não eu não vou com elas porque porque gasta muito tempo e eu posso pegar esse tempo e criar outras contas para vocês ou para outras outras pessoas que não compraram ainda que acontece eu deixo 250 caixas para para vocês comparem as armas e um pouco de um pouco de diamante aí beleza vai dar na tela aí mostrando a quantidade de caixas que tem para vocês o pai e vocês vão aí e e também os acessórios vão perguntar os acessórios com os acessórios tem na conta sempre sendo full entre 500 a 700 de cada um pouquinho menos porque mais por aí nessa faixa aí beleza mas caso a cara dos acessórios que nem se acabar em as caixas de o pai em arma e o diamante também para vocês o pai aí o que falta você me chama no WhatsApp que eu cobro 10 reais para colocar 39 cada diamante aí vocês gastam com o que quiser beleza bom os quadrões ele tá liberado tá só vocês entrarem aí nos quadros que vocês quiserem se vocês quiserem entrar no meu lá que é o time quando ela me zonto com dois no final ou outros quadrões que eu tô que é o FK extra você quiser entrar nele lá me chama lá também quer dizer entra lá e é isso resumindo a conta essa e as contas são alugadas pelo Google beleza elas são feitas alugadas pelo Google depois do pagamento que você me pagar lá você vai receber o Gmail uma senha e você entra vocês vão lá conecta no seu celular e entra no jogo tá passando aí na tela vai em social e conecta sua conta ali pelo Google beleza então é isso daí resolvindo a conta essa e aqui alguns macetinhos para não tomar em banco é não comprem ouro Beleza de jeito nenhum vocês vão lá na loja aí comprem ouro não comprem Beleza passem longe disso caso vocês não tem ouro da partida vocês gastem normal mas não comprem ouro Beleza e também não use nenhum tipo de rack é isso daí a conta mais ou menos isso aí e também não tem engenheira Beleza eu cobro 15 reais para pegar a engenheira para vocês na conta de vocês aí já é 50 eu cobro 15 então é isso é também tem nem eu posso fazer uma promoçãozinha para vocês aqui que nem vocês querem a engenheira né eu cobro o preço da pela engenheira e eu pego diamante 39 cada diamante de graça para vocês que vocês pagarem pela engenheira entendeu então vocês vão ganhar a engenheira mas eu tenho a tua diamante por 15 reais Beleza então é isso daí para vocês gostem da conta aí para que vocês comprem também cara é aproveite as contas aqui não sei se eu vou continuar vendendo esse ano mas eu não comecei aqui eu vou continuar vendendo então é a conta sempre que ela custa r$ 50 beleza r$ 50 é preço de duas pizzas que você come no mês e essa conta aqui vai te deixar feliz e muito cara alegre porque um jogo desse jogo desse aqui é nostalgia total para os players antigos estão jogando aí esse jogo aqui é bom para você você tá ali de boa ali eu vou jogar um pouquinho aqui para galera reunir ali a galera no grupo ali jogar tudo junto muito legal também né jogar aqueles eventos quadrão top também então é isso e as contas 60% foi elas são metade de tudo que eu falei aqui só metade beleza da metade das armas aí o resto São Paulo também que nem os escudos é tudo pago também só que as armas são metade compradas vai tá passando bem rapidinho aí uma review da conta aí então é isso aí tamo junto tamo junto é nóis O quê? e aí e aí e aí eu sou Transcrição e Legendas Pedro Negri